E aí Olha pessoal, pra você que tá chegando por aqui agora Nós não é notícia Acabamos de chegar, mas o veículo já está sendo removido Que é o seguinte Esse veículo aqui Ele... O condutor dele perdeu o controle E ele bateu ali na ponta velha Atravessando o veículo Já tem vídeo até nas redes sociais Atravessando o veículo na ponta As informações que nós colhamos é que O motorista já foi encaminhado pra delegacia Segundo informações que nós obtivemos Ele estava em... Em líquido Sintomas de embriaguez Foi pra delegacia e provavelmente ele vai ser autuado E liberado sob ciência Aqui o pessoal do Guincho Vai fazer a remoção do veículo Tá indo pra onde? Delegacia? Beleza O veículo também tá indo pra delegacia, pessoal E a gente só passa aqui pra Registrar o ocorrido A ponte velha já está Com seu trânsito normal O pessoal da guarda já estava por aqui também Já foram para a delegacia E o trânsito segue fluindo normalmente Aqui nesta tarde de sábado A gente registra pra vocês também um pouquinho Da movimentação aqui no... Na ponte velha E pra você que nos acompanha Deixe nos comentários de onde você nos acompanha Deixe seu like E sua curtida Também faça esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Ele... O motorista Ele bateu nesse ponto aqui Nesse pilar E o veículo já foi removido Ok? Só damos materiais Graças a Deus Ninguém ficou ferido E o trânsito fluindo normalmente Aqui Na ponte velha Em Limoeiro Pra você que chegou agora Houve um acidente Envolvendo um veículo Mas tanto o veículo Como também o seu condutor Já foram Removidos aqui do local Tá bom? Não houve vítimas Não houveram vítimas Apenas danos materiais Trazendo informação de Limoeiro E toda a região Júlio Silva Para a WebTV Notícias